No contexto do projeto Assistant, foi organizado um evento multiplicador, um multiplayer evento, que é um requisito destes projetos europeus, em que se visa a disseminação dos resultados do projeto. A Universidade Aberta, como parceira, organizou este evento aqui na sua sede, convidando várias pessoas da indústria, de centros de formação, a participarem e a assistirem, não só à apresentação dos resultados do projeto, mas também a algumas apresentações de pessoas que participaram no projeto, relativamente a temas relevantes relacionados com aquilo que se desenvolveu. Este projeto Assistant foi um projeto europeu, desenvolvido por um grupo de universidades, nesse espaço, e que veio, na verdade, pôr em prática a utilização da inteligência artificial no suporte àquilo que é o ensino superior. Portanto, muito se tem discutido e muito se tem escrito também sobre como e o que pode ser feito relativamente à utilização dessa inteligência artificial e desta tecnologia, e o que nós fizemos foi transpor para a prática e para a realidade do processo de ensino-aprendizagem algumas dessas linhas orientadoras. Desenvolvemos neste projeto um chatbot para ajudar os alunos, com uma nova tecnologia baseada no chat GPT, e com resultados fantásticos. O chatbot, de facto, dá respostas diversas. Não é a forma anterior que tínhamos as perguntas fixas. E com potencialidade para usar no primeiro ciclo. Aliás, no próximo semestre, vamos arrancar com um chatbot em introdução à programação, baseado nesta experiência que tivemos aqui com o projeto Assistant. No próximo semestre.